Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom dia, mamãe. Bom trabalho, mamãe. Obrigada. Gente, um bom dia. Obrigada. Você também. Achei, é para todo mundo. Achei, é para todo mundo. Que dia é hoje? Dia vinte e oito. Hoje é dia vinte e oito de abril. Dia da semana. Quarta-feira? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Da vinte indo para a escola. Vamos fazer um vlog hoje do dia do da vinte. O que você tem que fazer hoje depois da escola, da vinte? Tem que ir na creche. E depois da creche? Vai ir ao dentista. Ah, tá. Então é isso. E quando eu ir ao dentista, vai dormir. Então esse vai ser o dia do da vinte. E amanhã vai ser folga. Ah, é verdade. Amanhã é feriado, né? É feriado. Que bom. Feriado. A gente pode ir a algum lugar? Eu vou trampar, filho. Você vai com a tua mãe. Amanhã eu trampo. Normal. E ainda trampo de madrugada. Eu vou ter que acordar três, quatro horas para sair seis horas de casa. Não, seis horas não. Cinco horas. Aí você vai ficar com a luazinha. Vou tentar para ela se ela pode levar você lá no teu avô e na tua avó. Não sei se... Se ela vai ter... Ah, papai. Na vô e avó. Tem... Tem no brinquedo o Dino Tchad. Ah, é? Dino Tchad. Ah, tá. Mas tudo bem. Vamos ver o que a lua decide amanhã. Amanhã a lua está de folga para poder ficar contigo e eu vou trampar. entrar seis horas no trampo. Sai três. E depois que eu chegar das três eu descanso duas, três horinho e volto de novo para o trampo. É o trabalho à noite. É beleza. Faz parte. É isso aí. E essa semana o tempo está meio zoadinho. Hoje... Até hoje o tempo está bom. A partir de amanhã até domingo o tempo vai estar chuvoso. Então é só... Só agradecer por isso. Muita paz e muita luz. O filho da Ventinho agora vai chegar lá no ponto. Estou vindo aqui no ponto junto com ele, mas é... Só por causa que eu vou filmar o dia dele, mas... Na verdade ele já está vindo sozinho. Então, paz de Deus. A escola está boa aqui? Sim. Da paz de Deus? Não. Da paz de Deus? Não. Não? Porque as vezes as meninas fazem palhaçada comigo. Ah, é? Faltado. Ah, tá. Mas nada demais também. Nada demais também. Ah, tá. Coisa de moleque, né? Hum. Tá bom então. Falou então. Então... Já chegamos no ponto aqui. Boa aula para os 120. Tá bom. As crianças vão acompanhar você. Hum? O dia todo. Vamos lá. Eu estou sentindo cheiro de cocô. Oxe. Cheiro de cocô. Cheiro de... Oxente. Hum? Cheiro de... Eu juro que eu não peidei. Bora embora. Não, eles estão vindo para lá. Ah, tá bom. Boa aula filho. Eu penso que é... Boa aula filho. Cadê o rapaz que estava aqui? Cadê o rapaz que estava aqui? Cadê o rapaz que estava aqui? Eu vi um pezinho ali. Pezão. Pezinho. Pezinho. Pera aí menina. Oxe. Criança. Agora são dez para cinco. Acabou... Vamos lá David. Tá te chamando. Papai, você pode parar? Aí. Vamos. Papai, vamos aí no suxo. Bora. Não suxo não. A gente vai... A gente vai na Casa Brasil. E depois na cadaria que eu encomendei um pãozinho para nós menandar lá. Tá bom? Pera. Mostra os dedos para as crianças para ver o que você fez hoje ali. O que foi que você fez hoje? Você limpou os dentes só, né? Mostra a dente da boquinha. Como é que está? Tinha alguma cárie? Não, né? Ela passou flúor. Flúor. Sei lá o que ela passou lá para não ter cárie, né? Mas tudo bem. Agora... Está a gosto de morango. Sério? Agora são quase cinco. Falta dez para as cinco. A gente vai passar na Casa Brasil e depois na padaria, certo? Sim. Então vamos nessa. Hoje o tempo foi razoavelmente bom. E amanhã é dia vinte e nove. Amanhã é feriado no Japão. Vamos lá, filho. Amanhã é feriado no Japão. Cinco e quinze da tarde fazendo vinte e dois graus. Já estou pertinho aqui da padaria. E passou na Casa Brasil agora. Dá vinte com esse negócio de música de tocosatos, velho. Não pode pôr música, filho. Senão o YouTube vai achar ruim. Então, aí aqui a gente vai chegar na padaria que fica num lugar bem escondidinho aqui. Eu encomendei três pães. Aqui é a padaria maravilhosa. Encomendei três pães maravilhosos. Vou lá pegar. Bom, deixa eu mostrar o que foi que eu comprei lá na Casa Brasil. Primeiramente, comprei coco ralado. Não gosto muito de comer esse aqui. Mas eu adoro coco. É o único que nós temos aqui, cara. Não é bom, não é bom. Mas eu nunca vi o que eu gostei, né? Fazer o que. E também comprei esse açaí, cara. Ai, caramba. Tá difícil tirar açaí. Tá difícil, tá difícil. E olha o açaí. Tá aqui direto de Belém do Pará. Isso aqui é do Pará, mano. Cara, quanto custam quatro pacotinhos de açaí? Cada um com cem gramas, mais ou menos. Custa mil dólares. Ah, mil dólares. Cem dólares cada um. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá aqui o açaí. Custa novecentos. Quase dez dólares. E o coco, quase três dólares. Então, deu no total mil duzentos e noventa ienes. Aí, agora, vamos te mostrar aqui o nosso querido pão. Eu comprei um cafezinho no Seven Level. E um pãozinho. Cara, esse pão aqui é bem suave, cara. Esse é um pão que eu faço questão de vir aqui quando eu venho em Yama. Que é longe de casa, né? Eu faço questão de comprar essa maravilha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a cara desse menino. É uma folha. Cara, é uma folha, cara. Olha que maravilha isso aqui, cara. Nossa senhora. Isso aqui é muito bom, cara. Tem maçã aqui dentro. Pensa num bagulho bom. Isso aqui é caro pra dedéu, cara. Quase três dólares um pãozinho desse. Mas vale a pena. É gostoso demais, cara. Vamos comer então. Muito bom? Bom. Mandando ver aí na merenda, hein? Eita piga. Nossa senhora. Gostoso? Tchau. 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 Tchau, tchau.